As vagas são destinadas para as funções de operadora de telemarketing e motorista de ambulância. O gerente financeiro do ICIA, Júlio César, traz os detalhes sobre o processo seletivo. Para a operadora de telemarketing é preciso que tenha o segundo grau completo ou superior em que você vai desenvolver técnicas de conversa com os doadores, captação para que o ICIA crie a sua sustentabilidade. E a outra vaga é para motorista de ambulância. Nós queremos que tenha experiência na direção de ambulância comprovada. Júlio César também explica como se candidatar às vagas. Estamos querendo captar até o fim do mês de janeiro. Então você pode mandar para o e-mail financeiro arrobaicia.org.br os seus currículos, que vamos fazer uma pré-seleção dos currículos que se encaixarem mais às vagas e vamos dar prosseguimento às seleções à vista. Ouvimos Júlio César, gerente financeiro do ICIA, que trouxe as informações a respeito do processo seletivo para o preenchimento das vagas de motorista de ambulância e operadora de telemarketing. Lembrando que os currículos devem ser enviados para o e-mail financeiro arrobaicia.org.br Viliane Gomes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.